Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, Sama aqui com vocês e bem-vindos de volta no Raft Explode o like aí se você tá gostando da série Lembrando que o jogo é gratuito, o link tá na descrição Se quiser pagar um dólar pra ajudar o desenvolvedor, isso ajuda muito Já ajuda muito eles, né Se não tiver como, não tem problema, fique à vontade Se eles deixaram gratuito, é que eles sabem o que estão fazendo, né Ei! Vem daqui! Isso, sai daqui, morreu? Morreu dessa vez galera? Morreu cara? Carne de, carne de tubarão, matamos o tubarão galera Chegou outro? Eu vou de cozinha hein cara, chegou seu amigo lá Tudo que você pegou, vai pagar Bom, é objetivo hoje galera, vamos aumentar a casa Vamos aumentar a casa Que a gente tá precisando hein Cadê a água? Cadê a água? Ih, caiu 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 onde? Caiu onde? Copinho, copinho, copinho Ih galera, a gente tá lotado, peraí Barril A gente tá lotado Lotado de que? Dessas peças de metal aqui O que que tá passando debaixo da casa? Nada? Bom, foco, foco no objetivo Foco no objetivo É, água Tem que fazer um copo De novo, já perdemos o copo né Pegar essas coisas aqui Perdemos o copo Tava de boa e você perdeu o copo né Ah, carne de tubarão da água galera Beleza Vamos já puxar o barril aí Sai daí tubarão Que tô ouvindo o barulho de Das ondas aí batendo no meu No barquinho Calma, calma que a dor passa Calma que a dor passa Temos que fazer outro galera Cadê o nosso copo? Ah, é preciso de um copo pra fazer Ei, ei, vocês tão indo pra onde? Vocês tão indo pra onde? Acham que eu não sei que vocês Tão vindo pra cá Ah não, o copo fica aqui Do lado Olha isso cara Que absurdo E a gente tinha dois copos lá escondidos né Nossa senhora Eu joguei eles fora Eu joguei eles fora O bom que o baú abre né Ele abre galera Legalzinho isso Ei, ei, ei Cadê a carne de tubarão? Beleza Beleza Agora vamos ter que plantar Eu que tô precisando de essa tete aí Cara Agua de coco E aí Caiu Coco caiu na água galera Ei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Plantar Agora dá pra plantar esse de coco aqui Pronto, encheu a nossa água hein Muito boa essa árvore galera Não tem nada chegando Nenhum barril Não, tá chegando Tete Tete tá chegando Temos que fazer mais uma hein Acho que eu vi que tem outra Acho que eu vi Aí ó Você quer morrer? Quer morrer mesmo? Fugiu Vai morrer e vai virar comida Tete Beleza Agora sim Agora a produção tá A produção tá Tensa aqui A produção tá mil Vamos agora construir Mais Beleza Cadê o marteirinho? Tá chegando mais tete Tete, 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 tete Vamos construir Galera Vamos construir Boa Maluco Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tá indo pra onde? Vem cá Vem cá Cara, o tubarão Dei muita comida Pra nós Nossa, é muita comida De tubarão Eu vi um tete Passando Cadê ele? Não? Não é o tete Aqui, aqui, aqui Ei, ei Tem que jogar Algumas coisas No baú Não, não precisa Bom Vamos fazer Mais uma dessas aí Pra plantar O que que é isso aqui? Sete O que que é? Pra plantar nela? Aqui precisa Batata O que que é O que que é pra colocar aqui? Não sei O que que é isso aqui? Uma rede? E aí? Aí vai ficar pegando Pra nós, cara Será, galera? Ih, vai ficar pegando Pra nós Aí sim Gostei Falei pra vocês Que ia ter um negócio Pra fazer essas coisas Eu tete o problema, galera Tete o problema Beleza Vamos encher o negócio aqui Aí a gente não precisa Mais se preocupar Vai pegar tudo pra nós Vamos ver se ele vai pegar Aí, ó Tá pegando, cara Tá pegando, tá pegando Vou pegar esse barril Tem que fazer mais, hein? Precisa de Tati Tati Ei, ei, ei Tem muita coisa passando por aqui, velho Tô contando com a tecnologia Mas A tecnologia não tá Tá pronta ainda 100% Fechou, fechou, fechou Muito bom isso, galera Muito bom Aí depois a gente se Não se preocupar mais com as coisas Passando por aqui Vai pegar tudo Tem muita coisa passando por aqui Então eu vou colocar aqui Ó, nesses dois aqui Ó, nesses dois aqui Meu vagabundo aqui Dá comida, hein? Morre aí logo Falei que tá passando muita coisa, galera Falei Que é bem aqui, ó Toma aguinha Pegou alguma coisa, cara? Pegou nada Tá quase, tá quase pronto, galera Vamos arrumar a linha inteira aqui Depois a gente pensa Fazer outra coisa Cara, tu não tá pegando nada mesmo? Ah, pegou Ó, ó Ha, ha, ha Viva a tecnologia, velho Aí você fica trabalhando de boa Cara pegando pra você As coisas Que loucura, galera Que loucura Fechou Tem coisa que eu vou passar por aqui Faltam dois Minha árvore tá pronta Boa, Tati, Tati, Tati Pegou uma coisa aqui Ha, 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 ha Aí, passou, passou, passou Passou Passou, um, passou Cadê ele? Você acha que ele vai escapar? Magabundo Uhul Caraca, cara Eu não dou mais conta assim, não Vamos fazer mais dois Mais dois, galera Mais dois e acabou Caraca, ele joga fora Vai embora, cara Perdi um pra nada, cara Fechou Agora acabou, galera Não vamos... Ah, falta um Falta um E não plantamos aqui A gente tá perdendo tempo Quer morrer mesmo? Calma, moça Calma, moça Calma, moça Tu já vai tomar água Tu já vai tomar água Ah, já tem coco Fica quieto agora Ah, esquece Esquece de colecionar as coisas Agora só terminar esse negócio aqui Dois Mais dois E acabou, galera E aí E aí E aí E aí E aí Dá pra fazer mais? Ou batata aqui? Será que dá pra plantar? Plantar batata? Aí, plantamos batata, galera. Vou guardar outra aqui. Só falta um, cara. Só falta um e acabou. Beleza. Fechou. Agora acabou. Não vou mais olhar pra lá, não. Dá pra plantar mais aqui, não, né? É... Agora vamos fazer... Eita. Ó, vamos passar coisas por aqui, mas... Eu tô cansado? De onde que ia aparecer esse negócio de cansado? Caraca, falta ainda tubarão aqui, mano. Carro de tubarão. Então... Calma que ia passar, moça. Calma. Aqui, ó. Aqui, ó. O estoque pra nós aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. Será que depois some? Vamos pegar? Acho que vou fazer outro baú, hein. Aí, agora não estamos mais com sede. E aí, agora não estamos mais com sede. Só aí daqui. Só aí daqui. Só aí daqui. Maldito. Temos mais batata. Vamos ver se a gente consegue plantar no mesmo pote outra batata. Ah, dá pra dar sim, cara. Acabou. Acabou. Acho que acaba... Acabou de três. Ah, rapaz. Acabou nosso problema. Beleza. A gente tá indo bem. Vou fazer mais uma de plantar árvore. Não dá? Tá bom, né, cara? Vamos ver. Pronto. Tá satisfeito, cara. Cadê a água? Não colocamos água de novo. Ho, ho, ho! Estamos ricos, galera. Estamos ricos. Mas isso aí. Fica por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, adicionar o seu like e deixar um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Divulguem para os seus amigos. E nós, Sam Family, rumo a um milhão. Abraço e seja feliz. Tchau, 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 tchau.